Eu não sei ainda, na verdade eu não sei. Sente ela. É, ó. Os números você acha que vai precisar? Quase. É que mexeu, né? Eu vou ter que puxar assim, ó. É, eu acho que sim. E aí eu tô comendo só desse... Deixa eu só ter uma pegada desse... Você tá filmando aí ou o cabeção? Eu tô, velho. Vai de alma limpa. Tá indo bem. Bom, bom. Perfeito. Muito bom, seu Rodrigo. Muito bom, seu Rodrigo. Tá aí.